O Thomas tinha razão! Percy? Percy! Ninguém pode dizer que eu sou uma locomotiva amedrontada agora. Ou melhor, não estou vendo nenhuma outra locomotiva aqui. Não há nada para ter medo. Nadinha. Havia uma coisa saindo das pedras bem à frente e se parecia com... O MONSTRO! O MONSTRO! O MONSTRO! O MONSTRO! O MONSTRO! Eu vi! O MONSTRO! O penhasco ainda estava instável. Percy teve de voltar para se afastar do perigo. Então, aconteceu um problema. Não, James! Vai para frente! É um deslizamento! Percy! Você tem que sair daí! James precisa da minha ajuda. Eu preciso ser corajoso. Percy! Não! Vai em frente! O MONSTRO! Vai em frente! O MONSTRO! O deslizamento! O deslizamento! O deslizamento? 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 Cuidado! Felizmente, ninguém se feriu. Isso não é um monstro. É... uma rocha. Não! É um fóssil. É um o quê? Um fóssil. Quando alguma coisa está enterrada há milhões e milhões de anos, se transforma em rocha e isso se chama fóssil. Então, é uma rocha agora? Ah, sim. Uma rocha formada pelos ossos de um dinossauro. É um fóssil. É um fóssil. É um fóssil.